Terminou agora há pouco mais uma audiência na justiça do caso da escola infantil com meia mágica. O G1 revelou essa história em março. As donas da escola e uma funcionária são acusadas de tortura e maus tratos contra nove crianças. A Laura Cassano tem as informações direto do fórum da Barra Funda. Boa noite, Laura. Oi, Burnier. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, foram três horas e meia de depoimentos hoje. O juiz ouviu três testemunhas de acusação, são nove no total. Ele ouviu o delegado e duas professoras. As testemunhas de defesa e também as rés serão ouvidas em outubro. Hoje, o G1 publicou com exclusividade que, de acordo com os laudos dos exames de corpo de delito, a investigação e também os depoimentos, a polícia e o Ministério Público chegaram à conclusão de que pelo menos duas crianças sofreram lesões e castigos dentro da escolinha. Ainda de acordo com a apuração do G1, os ferimentos foram nos braços e nas pernas. Isso porque elas ficaram muito tempo numa cadeirinha. No final dos depoimentos de hoje, uma das advogadas que representa a família de uma das vítimas saiu, falou rapidamente com os jornalistas aqui no Fórum Criminal da Barra Funda. E ela disse o seguinte, que os testemunhos que foram colhidos hoje revelaram novos maus tratos. Em relação ao meu cliente, o relato de uma das professoras trouxe novidades, as quais a gente não sabia porque não tinham imagens, mas em prova testemunhal ela trouxe fatos importantes dos crimes cometidos em relação a ele. E o delegado também trouxe uma robustez em relação à investigação, porque ele trouxe detalhes da investigação que na narrativa fica mais fácil para corroborar todo o processo. André Dias, advogado de Roberta e Fernanda Sermi, disse que os exames não comprovam que as crianças sofreram lesões na escola. Nós procuramos a defesa da funcionária Solange Hernandes, que disse que, por enquanto, não vai se manifestar.